Por causa da pandemia, o garoto de 13 anos teve que acompanhar a mãe dele no trabalho, um ateliê de unhas. Lá, aprendeu com a dona do salão a fazer a base para um suplá de crochê. Eu falei, meu filho, trabalha umas peças, vamos vender para os clientes, porque a gente tem um público aqui que dá acesso para você trabalhar. E aí ele começou a fazer umas peças. No início foi difícil, depois ele empolgou, foi olhando, a gente foi incentivando. O suplá serve para colocar o prato em cima, montar uma mesa bonita. O menino viu nisso uma oportunidade de negócio, quem sabe. E em casa, começou a produzir. Comecei a pesquisar, ver tutorial, aprender como é que faz. Demorei um mês e pouco para aprender o ponto certinho. Para divulgar o serviço, gravou um vídeo. Eu estou fazendo peças de crochê, para ajudar a minha mãe a comprar a nossa casa, sabe? E a gente precisa do valor da entrada da nossa casa. E para dar a entrada, eu estou tentando ajudar ela a vender essas peças de crochê. Mal começou e já tem algumas encomendas. Depois que eu aprendi o ponto, tem uns clientes vir lá no salão e aí quis comprar, dos clientes. Aí depois delas, foi tendo mais e mais. A mãe gostou da ideia. É que o menino estava muito envolvido com jogos em celular. Ele estava muito envolvido num joguinho famoso que tem atualmente. E eu pedi muito para ele parar de jogar, até que ele conseguiu parar. E coincidentemente o celular dele quebrou. Ele foi colocar um perfume na cama, o perfume virou para o lado, caiu na tela do celular e quebrou. Aí eu falei para ele assim, a gente chegou no salão e eu falei para ele assim, olha aí Luiz, uma ótima maneira de você ganhar dinheiro para comprar o seu celular, fazendo crochê. A princípio, o objetivo de começar a fazer crochê era comprar um celular novo, já que esse aqui quebrou a tela, não funciona mais nada. Só que ao mesmo tempo, a Marlúcia recebeu a notícia de que no banco tinha saído crédito para comprar a casa própria. Só que para o processo seguir, ela precisa juntar 16 mil reais de entrada. Então, o sonho do celular novo acabou ficando para depois. Para a gente ter a nossa casa própria, a gente já mora muito tempo de aluguel. E morar de aluguel, quem mora de aluguel sabe, é meio ruim. Mas aí se tiver a casa própria não vai ter mais tanta preocupação. E aí ele falou assim, que se em vez de comprar o celular, ele ajudasse, começasse a vender para comprar a casa, seria melhor. Eu falei, não, então faz. Na casa alugada mora mãe e filho, que sempre foram um o esteio do outro. Até nos momentos de dificuldade, o menino prova o tamanho do coração que ele tem. Eu morava com dois irmãos meus. E aí a gente teve que se desmembrar, né? Cada um foi para a sua casa. E ficou muito caro para mim. Aí eu falei para ele assim, Luiz, Gabriel, se você quiser ir ficar com sua avó, o modelo mora na Bahia. E a avó dele me ajuda com ele assim, desde quando ele nasceu. Se você quiser ir ficar com sua avó, eu deixo você ir. Porque assim, se eu alugar um lugar pequeno para mim morar, fica fácil. E a gente se vê duas vezes no ano, né? Ela tem celular o tempo inteiro. Aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, quando eu era pequeno, que as coisas eram mais difíceis, a senhora deu conta de mim, agora que eu posso te ajudar? A senhora acha que não vai dar conta? Não, é nós dois juntos até o fim. Para conseguir realizar o sonho da mãe, ele sabe que muitas encomendas precisam chegar. Talvez tantas que ele nem consiga atender o cliente no tempo que ele deseja, já que ainda tem as atividades da escola para preocupar. Mas o pré-adolescente cheio de sonhos não quer pensar nas dificuldades. Afinal de contas, tudo vai se ajeitar. E o importante é acreditar. Depois da casa pode ter um carro, outras coisas. Vai um sonho atrás do outro. Absolutamente. Absolutamente.